QG do Gamer, compre hoje mesmo na pré-venda o seu futebol PES ou FIFA 2016 Salve galera, bem vindo a mais um vídeo do canal O Abel Joga, hoje trazendo mais um tutorial de como instalar mods no seu servidor dedicado Olha aqui, já estou mostrando aqui o mod, o Abel com a caveleira do Goku Esse mod é o mod de zoeira que tem aí no game E eu vou te ensinar como adicionar ele, adicionar qualquer outro mod aí ao seu servidor de forma bem rápida com o Server Manager Então senta aí na cadeira que você vai aprender rapidamente como adicionar aí esses mods Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para todos seus amigos aí puderem ter esses mods bacanas nos seus servidores Então vamos lá Bom gente, vamos iniciar então aí o nosso tutorial para mostrar para vocês como instalar mods no seu servidor, ok gente? Bom, primeiramente você tem que selecionar o mod que você quer Como você faz isso? Você vai entrar aqui na Steam, vai clicar aqui no Arc Survival Evolved Vem aqui, Central da Comunidade Beleza gente? Agora vai carregar aqui e vai mostrar para vocês aí uma lista de coisas que vocês podem selecionar Ele tá um Aí, bora lá Aí gente, carregou aqui a tela principal Onde está todas as coisas Então, a gente já clica aqui em Oficina Clicando em Oficina Aí ó, você vai abrir aqui ó, diversos mods Mods Dragão, Deer to Weapons, Perfect, Air Forever Que é o que eu mostrei com o cabelo do Goku E aqui embaixo você tem uma lista Mais completa, né? Os mais inscritos Então eu vou entrar num qualquer aqui para você Improved Genos Genos de todas as cores Tem muita coisa muito estranha Dodô Canhão Tem coisas bizarríssimas Ó, monitor Deixa eu ver o que tem aqui bacana para a gente olhar Tá, Baby Genos Vou botar Baby Genos, gente Só para Olha aí, é um Quando é que você vai ter Para poder criar dinossauro, eu acho Ah, você pode chocar os ovos Que bacana Como eu vou baixar? Beleza, escreve em inscrever-se Beleza, gente Fez isso Já tá baixando aqui ó O teu mod Você pode ver aqui Tá baixando aí Ele tem 70 megas Bem barbadinha, né? Não tem erro, então Enquanto estiver baixando Eu vou mostrar aonde vai ficar instalado Os mods para vocês, gente Deixa eu só voltar uma página aqui Para mostrar uma coisa interessante, ó Para você saber o número do mod Ele normalmente não tem aqui a ID dele Então o que você vai fazer? Clica aqui na foto Dá um copiar o endereço da página Beleza Copiou Aí você vai abrir aqui Qualquer local É só para colar esse endereço Eu vou colar aqui, ó Beleza, gente? Esses últimos números Aqui São os números que Que valem no seu mod Esse número é extremamente importante Você vai já copiar ele aqui Para eu mostrar para vocês Como funciona Feito isso aqui, ó Ele já tá Se instalando ali Provavelmente já instalou Era poucos megas, ó Já instalou aqui Pode dar um pronto Agora eu vou mostrar para vocês Onde esses mods ficam Caso você use pastas diferentes Para o seu servidor Se você usa a pasta original dele Onde ele tá Não tem erro Deixa eu abrir aqui para vocês Jogos Aquele modo clássico Eu tô estudando tudo pela Steam, tá, gente? Para quem tem um conhecimento Um pouco mais básico E para quem sabe mais Já sabe onde se encontra essa pasta Vem aqui Propriedades Arquivos locais Navegar pelos arquivos locais Bom, então a gente tá aqui Pasta Shutter Game Pasta Content Mods E aqui, ó Tá o último mod Que a gente instalou Tá aqui, ó 507-64-8142 Que é o mod aí Dos Baby Dinossauros Bom, gente Uma coisa importante É se você abrir o seu servidor E não achar essa pasta Para quem vai baixar Diretamente da pasta Você pode, se não te abaixando Pela Steam Você pode procurar Esse mod na internet No site oficial Do próprio mod E baixar ele Que ele vai tirar uma pasta Exatamente como essa aqui Com essa numeração Mas eu aconselho a vocês Sempre baixarem pela Steam Caso não apareça essa pasta Exatamente após você baixar Você executa uma vez o jogo Fecha ele E volta pra cá Pra gente ter certeza Que tá aqui a pasta Que a gente acabou de instalar Dia 16 Opa, dia Tá aqui A pastinha que a gente fez 17 de 9 Tá instaladinho Agora Você vai abrir O server manager Eu vou ensinar vocês A fazer isso Pelo server manager Ok Mas eu vou mostrar pra vocês Onde fica isso No arquivo também Bom, eu já tô com o meu Aqui aberto Já tá rodando O servidor Na verdade Aqui nessa parte É onde está Os mods E des Em administração Aqui você tem Todas as suas configurações Esse servidor aí Vocês não vão conseguir Invadir Tá gente É só um servidor Que eu abro Pra testar os mods Ou outra coisa Beleza gente Aqui onde tem mods D Você vai colocar Aquele número Que a gente copiou Então Aí você dá Vírgula Se você tem mais de um mod E cola o número Do segundo mod Gente Feito isso O mod Já vai funcionar Lembrando Que essa pasta Aqui A pasta dos mods Do seu servidor Tem que estar Dentro da pasta Onde você tá rodando O seu jogo Sendo ele o servidor Dedicado ou não Se você tiver Duas cópias Do Shooter Game Do seu computador Um pro servidor E outro pra jogar Dificilmente tem isso Não tem o porquê Mas você tem que Copiar essa pasta Pra dentro Da pasta Do seu servidor Deve funcionar Assim em hosts Eu não tenho Host pra testar Mas via FTP Tu deve conseguir Enviar essa pasta Lá pra pasta mods Aqui em Shooter Game Aí você envia E vai adicionar Aqui Na linha de comando Vamos dar uma olhadinha Aqui pra vocês Verem como é que fica Vou dar um save Aqui no No arquivo Gente O Server Manager Nada mais que ele faz É que pegar O seu arquivo original O seu arquivo GUI E Abrir ele aqui Pra você editar Você pode editar Diretamente Eu não vou mostrar Aqui onde é que tá Porque esse aqui Vai mudar de PC pra PC O Game User Settings É o arquivo mais importante Eu vou editar aqui Vou abrir ele Pra mostrar pra vocês Aí ó Aqui aquele arquivo inicial A beleza Onde fica Aqui ó Vai ter essa aba aqui Depois do De todas as escritas Aqui aquelas que você fez Vai ter a aba Active Mods Igual 5 1 Vírgula Tá os dois mods Que tão ativos Se você só tem Um arquivo GUI Pra inicializar No seu host Você vai ter que adicionar Essa linha aqui Beleza gente Tá entendido? Active Mods Igual O número do mod Vírgula o outro mod Fazendo assim Você adiciona também No seu host Os mods Lembrando que tem que ter A pasta do mod Lá no teu host No FTP Beleza gente? Eu acho que aqui Tá entendido Bom Feito isso Estamos rodando Eu vou fechar aqui Até eu tinha deixado ele aberto Mas eu vou ter que fechar Pra abrir Os outros mods Aí Selecionou aqui Você vai Esperar aí agora O servidor Dar aquela carregadinha Básica Pra Eu Stop Beleza Só parando o servidor Você vai dar um start E aí? Aí ele vai carregar Tá indo embora Ele vai carregar O teu servidor Com os mods Já instalados Gente Eu vou entrar E vou mostrar pra vocês Como eles estão funcionando Vou mostrar os itens Também novos Que a gente adicionou E não tem muito segredo Se você tem um arquivo Gui lá Você entra nele E só adiciona aquela linha Se você usa o server manager Ele já tem aqui Prontinho Essa aba Só pra você Esses são os mods básicos São todos instalados assim Gente Não tem Nenhum Um pouco mais difícil Eu vou fazer um vídeo Separado Pra se alguém Vocês botem na descrição Se vocês tem problema Se alguém tá tentando instalar Os mods Com outros mapas Que também não tem muito segredo Gente É só copiar Botar aqui o nome Da ilha Tem uma pasta Com esse mesmo nome De tá The Island aqui E Depois é jogar o mod Aqui embaixo Mas isso eu vou deixar Pra um outro vídeo Então Vamos aí só esperar O servidor iniciar E nós vamos Começar aí Mostrar pra vocês Como funcionou E foi bem fácil Se alguém não sabe Usar o server manager Procura aqui no canal Eu vou tentar deixar O link na descrição Também É um programa Simples de usar E muito bom Pra quem não entende muito Não quer editar direto No arquivo Usa esse programa Que é muito mais fácil Se você liguei seu servidor De arc Então Vamos lá pra dentro Do jogo Esperar o servidor abrir E eu mostro pra vocês Lá funcionando os mods Passar uma informação Pra vocês Pra quem vai rodar O jogo Na sua própria máquina Se você quer ver Os mods Que já estão instalados No seu computador Você vem aqui Em opções Opa Pera aí Desculpa A gente vem aqui Em host local Aqui na lateral Mods Já vai dizer aí Os mods Que você tem E aqui em cima Os mapas Que você tem Dino Arena Terra Nova Ok gente Então vocês já tem aqui Os mods instalados Já tá aqui Baby Dinos Quer dizer que você Já tem esse mod Então agora vamos entrar No jogo Ver se isso aí Procede Se está funcionando Mesmo O nosso mod Que a gente acabou De instalar De forma Bem simples Tô entrando aqui No meu servidor Pra vocês verem Que não tô entrando Em outro servidor Vou dar um join Que é o servidor Que eu criei Com o mod Que nós Acabamos de instalar E vou entrar aqui Accept E vamos voltar No jogo Ver se tem Os itens Bom amigos Estamos de volta Aí no jogo E vamos ver Se funcionou O mod do cabelo Tá aqui ainda Tá eu com meu cabelo De Goku Muito louco Lembrando aí gente Que o mod Precisa estar instalado Tanto no servidor Quanto na máquina Das pessoas Que vão usar Se não tiver instalado Na hora que ela acessar O servidor Vai pedir pra baixar lá Aí a pessoa Vai baixar o mod Automaticamente Antes de entrar no servidor Então agora Vamos ver Se adicionaram Os itens Aqui Em Grandpoint Aqui Estão os cabelos Todos Que eu adicionei Com o mod cabelo E vamos ver Se tem a máquina De Baby Genos Deve estar Mais adiante Vamos ver Aqui Deve ser Lá pro final Deve ser Algum item Que não existe Um item novo Aqui Aqui O gerador elétrico Vamos lá Pro final Aqui estão os cabelos Aqui A gente Tá aqui Os ninhos De ovos Aqui pra fazer Place Armor Barrier Azul Barrier Middle Barrier Trimble Barrier And Bronto Eggs Here To hatch A Baby Bronto Você tem que colocar Os ovos E a comida Que o bicho Gosta Dentro desse Craft table Deve estar aqui O que precisa Pra fazer Eles Precisa Hide Deixa eu pegar Aqui Só pra mostrar Pra vocês Que tá funcionando Aqui tá o nível Vez 10 Tá gente É só pra teste Mesmo o servidor Não serve pra nada Vamos aqui Ó O que que faltou Aí 180 de hide Aham Tá Voltou Hidezinho Deixa eu dar Um give Item to me Aqui pra pegar Esse hide Bom gente Bom gente Já peguei o hide Aqui Então vamos Fazer o item Só pra vocês Verem que tá Funcionando Que tá Ativo Beleza Tô fazendo Nenhum de Anquilo Coloca Azulberry Medialberry Tintoberry E um ovo De anquilo Pra fazer um Bebê anquilo É Bem bacana Esse mod Eu vou trazer Vídeos pra vocês Aí ó Belezinha Olha só Aí você tem que Colocar aqui O ovo de anquilo E as frutas Pra crescer E fazer Um Um anquilo Um baby anquilo Vamos ver Aqui também tem Sequência DNA Pra clonar Certos dinos Olha só Que bacaninha Aí tem uma máquina Uma incubadora Pra fazer Pra chocar os ovos Mais rapidamente Mod bem bacana Então tamo aí Mod de cabelo Esse mod de ovo Aqui interessante Galera Acho que é isso O tutorial Não tem mais Muito o que dizer Acho que vocês Compreenderam Se alguém tiver dúvida Por favor Escreve na descrição Gente Não fica xingando Dizendo que não entendeu Que não funcionou Que eu sempre respondo A todos aí As dúvidas de todo mundo Espero que tenham gostado Que tenham entendido E realmente Surgindo outros problemas Gente Porque como o jogo é alfa Os mods Estão sendo ainda também feitos Pode ocorrer alguns erros Então vocês me perguntem Alguma coisa específica Caso tenham dúvidas Mas é isso A galera pediu E tá aí o mod Não esquece de deixar Aquele like Compartilhar o vídeo E se inscrever no canal Pra apoiar Aí cada vez Eu trazer mais tutoriais Sobre servidores Sobre o jogo ARC E também outras coisas Que vocês desejam Visita também A minha parceria Que é G do Gamer Link na descrição Produtos Otaku Produtos Gamers E muito mais Um grande abraço Do Abel Valeu Falou E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti